O meu poema, frágil círculo, na voz do poeta. É o sonho da vida, no voo da verdade, onde a verdade não levanta voo da vida, mas voa sobre a vida, na sua própria pluralidade. O projeto da vida, no sonho da liberdade, onde o círculo não é a verdade de ser senhora da vida, mas a vida ser senhora do projeto e da verdade. O percurso e a pluralidade os caminhou, onde a verdade sobre a vida é por ela deambular e dela exalar o cheiro dos perfumados. A roda da afirmação e a jubilosa alegria, com que a frágil verdade e a preciosa vida chegam a entrelaçar-se numa pujante harmonia. O grande cansaço e a perigosa fadiga, onde a verdade pode escapar-se da vida e a sua paixão alienar-se numa triste fantasia. A contradição da vida no segredo universal, onde a dor abundante e a esqueceres da alegria, ocultam no misterioso mel o seu ser primordial. A coragem da vida à hora da realidade, onde a liberdade quebra a casca da fantasia e imprima o projeto toda a garra e veracidade. É o sonho da vida no voo da verdade, e a viagem da vida no sonho da liberdade. A alegria do sinho e a absoluta aspiração, na roda sagrada da afirmação, onde a vida e a verdade podem chocar em ardente e trágica contradição. A coragem da vida à hora da realidade, onde a liberdade, sem cortar com a fantasia, é ela própria, a rainha e a felicidade. A coragem da vida, sem cortar com a fantasia, é a felicidade. A coragem da vida, sem cortar com a fantasia, é a felicidade. A coragem da vida, sem cortar com a fantasia, é a felicidade. A coragem da vida, sem cortar com a fantasia, é a felicidade. A coragem da vida, sem cortar com a fantasia, é a felicidade. A coragem da vida, sem cortar com a fantasia, é a felicidade. A coragem da vida, sem cortar com a fantasia, é a felicidade. A coragem da vida, sem cortar com a fantasia, é a felicidade.